A sociedade não viveu sempre em rede? Qual é a novidade? Que novidade que nós estamos trazendo aqui, Augusto? A novidade é que nós descobrimos isso. Meus alunos podem e devem colar uns dos outros. E como que se faz? Eu simplesmente tenho uma wiki em que em vez dele pegar, matar uma árvore, imprimir um monte de folhas, em vez disso, não. Ele coloca o conteúdo no ar Os colegas deles leem o conteúdo deles, fazem referências cruzadas desses conteúdos e no final do semestre eu tenho um conteúdo gigantesco produzido por uma turma de 30 alunos. Qual é a função disso? Qual é o efeito disso numa escola? Bom, a escola, na maior parte das vezes, é um centro de adestramento digital em que você vai lá para não pensar. Se você pega alguém de cinco séculos atrás, coloca o cara para hibernar e ele acorda hoje, ele não vai entender elevador, ele não vai entender telefone e celular, mas escolhe, ele vai entender. Uma era digital, onde tudo é possível. Rapidez, mobilidade, rede em movimento. Começa um novo mundo, uma nova criação. És o progresso. O que é uma rede? Eu não quero perder nenhum detalhe. Vivo como arte, conectando a educação a você, criando possibilidades e o objetivo de viver e sentir-se vivo. Somos mais que uma voz ou um dígito que aproxima quem deseja estar unido. A ideia hoje é trazer essas pessoas juntas para conversarem, trocarem ideias, debaterem e tirar daí alguma coisa que a Vivo também possa contribuir depois. Com o seu próprio negócio, com a sua própria expertise. Quando os seres humanos se reúnem para conversar. Esse momento é a base da construção da nossa convivência, da nossa cultura, do nosso relacionamento e a base de construção de qualquer rede. É o encontro entre as pessoas e é isso que a gente está tentando estimular para que ocorra aqui. Como, velho? Não tem como isso parar. Não tem freio. A tecnologia não tem freio. Eu preciso bloquear meu jogo hoje porque eu estou na sala de aula. Pô, bloqueia o seu também. Eles começam a se cobrar. Então, o que o celular está dentro da sala é fato. Então, a gente precisa preparar os alunos e também os professores para lidar com isso e usar isso. Não, na escola que eu trabalho, é proibido o celular. E é proibido para o aluno e para o professor. São normas, são regulamentos que a escola exige. É possível transformar as escolas para acabar com elas. É possível não ter dois mundos paralelos. O da escola, dita tradicional, que está imersa numa profunda crise. E todos os recursos que nós temos hoje. Porque aquilo que se faz hoje nas escolas, e por isso, que me choca imenso, é que se aproveita muitas vezes as novas tecnologias para montar um quadro interativo e reforçar um modelo obsoleto de ensino transmissível. O que se faz é, dentro de uma escola, criar espaços de laboratório de informática como se fosse um objeto alheio, que não tem nada a ver com a vida do dia a dia. Isso está errado, profundamente errado. Com a entrada da tecnologia, passou a ser necessário um novo modelo de homem. Um exemplo bom, por exemplo, o professor na NYU estava falando de algum termo, estava tentando explicar, alguém entrou na Wikipedia, no meio da aula, ó, não, mas na verdade quer dizer isso, isso, isso foi inventado por esse cara, né, citada. Agregou ao conhecimento do professor e de todos. A escola é um fato. Eu acho que a escola não é uma verdade, a escola é um fato estabelecido, temos escolas em toda parte. Em vários lugares as crianças só comem de manhã e de tarde porque tem uma escola. Ou só tem atendimento médico porque tem uma escola. Então a escola vai além só da questão da educação. O Augusto falou que tinha rede centralizada, descentralizada e distribuída, né? E pra nós é a rede pendurada. Na Amazônia ninguém tem casa, a gente tem rede. Você leva a rede pra onde quiser, pendura e já está na tua casa, né? O nosso projeto trabalha com 150 comunidades, são comunidades ribeirinhas, né, isoladas, elas moram na floresta de caça, pesca. Quando começou a internet, eles chegam antes da televisão a internet, isso é bem interessante, né? Eles nunca tinham visto televisão, já começaram a entrar na internet. Eles perceberam que no mundo lá fora não era floresta, era deflorestado, que tinha guerra, que tinha ódio, que tinha violência. Eles não sabiam disso. Então eles começaram a valorizar a própria cultura deles, o meio ambiente deles, a vida deles, uma vida boa no meio do rio, pacífica, uma vida em cooperação e comunidade, e a se valorizar. E agora eles têm um bloco, que é uma maneira de você globalizar a pessoa, mas valorizando a própria identidade cultural dela. É possível realmente juntar as coisas, conectar, religar, acabar com o princípio cartesiano da subatomização em aula, em turma, em ciclo, em série, em inutilidades totais, que só serve para complicar. Quanto mais conectados nós estamos, quanto mais distribuída for a topologia dessa rede, mais poder social aquela particular sociedade tem. Mais capacidade de empoderar as pessoas e, portanto, mais educadora, que é o nosso caso aqui, ela é. Então era isso que eu queria, respondendo a questão do Marcelo, com a introdução, apresentar a vocês. Muito obrigado. Obrigado ao público. A rede é evolução e com a ponta dos dedos voar, voar, voar. Nova Era Digital Somos mais que uma voz ou seja Educação indo mais além Rede em movimento Aprendizagem Respeito Transformação social Conhecimento Legal Tchau 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 Tchau